Pensa que não é sempre tão fácil assim. Conto aos jogadores que já saíram que não... Quantas? Diz lá quantas. Quantas? Diz lá. É raro. É raro. Sim. Para aí, tiveste que pagar 7 milhões. Exatamente. Marca. Porque depois foste pescá-lo e tiveste que pagar quando foste pescá-lo. Não é? Sabe por quê? Não, mas queres saber. Não é? Não, mas eu respondo. Não, mas eu respondo. Eu já ouvi. Não, eu já ouvi. É que eu já ouvi. Deixa eu responder. Não, é que eu já ouvi essa história. Não, mas eu ouvi. Eu vou dizer essa história de outros clubes. Eu vou dizer assim, sim, eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Não, mas eu ainda te vou dizer mais. Eu ainda te vou dizer mais. Eu ainda te vou dizer mais. É que é muito análogo. Eu ainda vou dizer mais. Mas é que eles estão com o Porto. Mas é que uma pessoa não renova. Estava a falar assim. O Porto não consegue renovar com estes jogadores porque ganha mais vezes. Porque como ganha é muito difícil renová-los. É muito difícil renová-los com os jogadores. Em alta. E outra coisa. Os jogadores aqui não pagam. O Porto não pagam. E os jogadores vêm embora. E eles estão a cima. E esses jogadores vão-se embora. Pagam. E eles vão-se embora. E ainda por cima afastam-se da liga dos campeões. E ainda mais. O que eu entendo? Mais ainda. É que as pessoas não fazem com o que devem dizer. . . .. ... ... . .. ... ... as renovações e, em particular, o gás de Grimaldo, para ter usado a verçadela.